Tava piscando, tava gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Firmeza total com a graça de Deus Começando mais um dia Primeiramente acordamos Estamos vivos É isso aí Vamos que vamos Vamos para mais um dia hoje, quarta-feira Caralho, o Edu colocou o vídeo lá na Full Power Os caras metendo o pau em mim Que eu não entendo nada Porra, meu, o cara trouxe a moto pra fazer uma colocação de turbina Você entendeu? Eu não fiz nada na moto do cara Simplesmente coloquei a turbina e fiz a pressurização Você tá entendendo? Por que esses piloto das putas aí não fizeram pra ele? É? O cara nunca viu uma máquina de solda Você tá entendendo? É, foda, né? O despeito, a inveja O cara falou Porra, não sei por que o Edu levou nesse cara Porque o cara é meu amigo, confia em mim Você tá entendendo? É internet que não vale nada mesmo, né? Mas a gente, graças a Deus Hoje em dia, sabe lidar bastante com essa situação Você tá entendendo? Os caras tão de brincadeira, mano Bom dia Falha na autenticação Falha na autenticação Obrigado você, meu brother Você tá entendendo? Coisa feia Né? É que esses caras não entendem nada Filhão, o dono da moto foi lá Pra dar a opinião dele Você entendeu? Ó, você faz assim, assim, assado Acabou Você tá entendendo? Eu tô fazendo projeto pro cara Quem manda no projeto é ele Minha moto mando eu Né? Na moto dele manda ele, caralho É foda Assista um vídeo lá É isso aí, Nascendo, só bom dia, bom dia Aí esses que ficam metendo o pau Tá onde mora dessa? Tá lá dormindo Esperando pra acordar Pra falar mal dos outros Mais um pouco E nós tamo aqui na batalha Nossa de cada dia Com a graça de Deus Com o espírito Forte Pronto pra enfrentar mais um dia E que seja um dia repleto de alegria Realizações Vamos, titio É isso aí Hoje vamos buscar Mercedes E Ana tá mal pra cacete Tá lá num bed do caralho É foda, né, meu? Os exames deram uma alteração significativa Ela vai partir pra um outro tipo de tratamento Um tratamento bem agressivão Vai colocar um cateter Puta, ela tá acabada, velho Mas estamos aqui para isso Para resolver essas situações também Situações domésticas Temos que lidar com tudo isso, mano Não tem outro jeito E carinho, amor, compreensão Dedicação Tudo isso Mas ela vai passar por mais essa Tenho fé E esses filha das puta aí Metendo o pau nos outros Fazendo intriguinha Na internet Vai todo mundo se fuder Hehehe 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 E aí Cachorrinho Cachorrinho Filha da puta Desculpa a tosse Vamos lá Dia maravilhoso em Dayatuba Tá com algum problema aí meu brother Cabeça pra cima Acorda Respira Toma um copo d'água Vai a luta mano Vai atrás do que Você Precisa Tá precisando de emprego vai atrás Se você ficar aí deitado na sua cama Dentro da sua casa Não vai arrumar nada Você tem que tá na vitrine Né É isso aí Vamos que vamos Olha o madeira como é que tá Olha a jabuticabeira ali Olha aquela outra Não aquela árvore ali Crio eu que já tinha Acho que é essa daqui A jabuticabeira é É É É muita loucura Tempos bons Tempos bons que não tinha internet Não tinha essas intriguinhas Né Até que eu Pai Coisa feia É Fazer o que né É isso aí Vamos aqui na nossa tocada Trabalhar 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 Hoje temos aí Quatro escapamentos Pra fazer A Ducati Conseguiu apagar a luz Do painel dela Eu sabia Que ele não ia aguentar Colocamos duas flautinhas Tfrageimando T sunrise Ei so muita Toda Tempo Pode dizer Tocado Tempo Tного Vaino Uma Tempo Tinha 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 farol verde obrigado deus por ter essa maravilha de loja podermos estar aqui todos os dias é isso ai mano vamos lá tá precisando de qualquer coisa chamam no zap mensagem a gente conversa lembrando né que os nossos preços irão subir a partir do dia primeiro vai subir bastante porque estamos ai 2, 3 anos em 3 anos eu aumentei 100 reais minhas peças seu salário subiu quanto nesses 3 anos tudo subiu quanto aço inox o gás a varita de solda as porcas os parafusos as buchas as flanges né bem complicado mas é isso ai vamos que vamos com a graça de deus cada dia melhor valeu valeu rapaziada até o próximo video com a graça de deus e aí e aí